E aí, bora viajar comigo? Sejam muito bem-vindos ao último Topem Viagem. Esquisito, mano. Muito esquisito falar isso, não vou negar. Como anunciei, né, na quarta-feira, essa é minha semana de despedida, né? Então, Fred, despedidos. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando com o discurso de despedida mesmo, de fato. Já gravei com o Ronaldinho, vocês viram aí o vídeo, né, mano? Deu bonzão, fiquei feliz demais com o resultado da parada. Mas lá, como tava meio que com ele ali, o tempo é um pouco mais corrido, acabou que eu não consegui meio que conversar, nem desabafar sobre essa questão da despedida. Mas estamos aqui pra falar sobre a grande viagem da minha vida, que foi estar no Desimpedidos durante esses quase 10 anos, né? É uma parada muito doida. Então, eu confesso pra vocês que hoje foi a primeira vez que eu entrei aqui na produtora da NWB e me deu um aperto no peito esquisito. Tô gravando esse vídeo com um friozão na barriga aqui. Mas é aquela coisa, chorei. Ia ser muito louco, né? Chorei durante 9 anos. Aí chega agora, eu não choro. É obviamente que eu vou chorar, mas vou tentar segurar o máximo aqui porque eu não quero que seja uma despedida, tipo, melancólica. Eu quero que seja uma despedida de, tipo, mano, olha que foda o que a gente viveu junto, tá ligado? Só uma única coisa que eu não consegui aqui, que eu tentei muito, chegar a 10 milhões. Então, se vocês pudessem me dar esse presente, vocês podem me dar, por favor? É apertar um botão e a felicidade de toda uma nação, um monte de gente trabalhou aqui não sei quantos anos, pra gente chegar nessa marca e, pô, a gente tá buscando isso aí há muito tempo. E a gente precisa de vocês, não tem o que a gente fazer. Não dá pra gente fazer 30 mil contas falsas no YouTube e começar a se inscrever, tá ligado? Ou dá também! Não, é brincadeira. Então, pô, se inscreve aí, mano, tá bom? Seguinte, vou pegar meu Instagram desde 2015 e vou começar a rolar aqui e vou falar os principais momentos. Renan é fã do Desimpedidos desde o comecinho, né, Renan? E aí, mano, contratei, velho, porque, pô, é pra representar que vocês estão comigo todos os dias. É isso, o meu HD, ele não deixa esquecer que vocês estão comigo todos os dias. Aí, ele que teve essa ideia, né? Réveillon de 2015, tava fudido. Aquele Réveillon que eu, mano, viajei com 400 reais, Arthur Neres, que hoje cuida do meu departamento comercial. Ele que me bancou nesse Réveillon. Então, aqui vai aparecer suas notificações, Renan. Vai aparecer sim, aqui, ó. Thaís já mandou mensagem, hein? Então, mano, Réveillon de 2015, eu tava fudido. E aí, a partir disso, tudo começou a mudar. Dia 11 de janeiro, eu tava fazendo meu último show de stand-up no Willy Willy Bar. Queria ser comediante, tinha estudado pra isso e tal, mas só que, logo mais, eu desisti, porque aconteceu o Desimpedidos. No dia 23 de fevereiro foi o dia que eu fiz a tatuagem da zoeira. Como ainda era segredo, né? E como ainda não tinha sido oficializado, o processo não podia revelar tanto que eu tô todo misterioso aqui, ó. Hum, hashtag 2015, hashtag YouTube, hashtag tatu, hashtag feliz pra caralho. Tava feliz mesmo, porque eu sabia que aqui tava mudando a minha vida. E aqui, quando eu oficializo mesmo, dia 3 de março. Eu entrei no dia 2 de março, mas no dia 3 de março já fiz a minha primeira live, divulgando o logo do Desimpedidos. E aí, amigo, é a história. É isso aí, cuzão. Se prepara aí que vai ter coisa pra caralho, mano. Olha, tem coisa que nem eu vi, olha que loucura. Eu me assustei com a bola vindo na minha cara na live, se liga, ó. Aí teve a despedida do Alex, que encontrei meus principais ídolos do Palmeiras. No mês seguinte, a gente já tava no Danilo Gentili. Renan, acabei de descobrir que são as minhas notificações, mano. É, você quer que continue isso? Aí agora eu que tô preocupado. Você quer que continue o seu Instagram? Fazia tempo que a Júlia não me respondia e apareceu agora. Dando sequência aqui, eu vi um negócio que eu não lembrava. Isso aqui a gente gravou uma vinheta de Fred mais 10. Chegamos a fazer no Chroma, pano todo enrugadinho ali no estúdio da Anki, na Lameda Franca. A gente gravou essa vinheta, mas só que foi tão demorado o processo, e aí a gente foi fazendo a brincadeira de não tem vinheta, não tem vinheta, não tem vinheta, porque o Flamengo não quer saber. Deixa sem que vai ser uma parada legal. Então o não ter vinheta, uma hora foi intencional. E aí, tanto que, mano, acabou, vai acabar o Fred mais 10, quarta-feira, e continua sem vinheta. Aí começaram as viagens e eu vi qual foi a primeira aqui, né? Comecei a trabalhar nos impedidos, comecei a ganhar uns seguidores, aí vem umas minas que começam a te chavecar. Acontece, é normal. Tudo acontece, né, comigo. Ainda mais porque olhando minhas fotos aqui, meu Deus, olha que cara de trouxa. Agora, sem barba, não dá nunca mais pra ter barba. Tem calvície na barba? Só pra saber se eu me preocupo. Não tem, né? A barba não cai nunca, né? Aí tinha uma mina que me chavecava muito no Twitter, né? E aí ela era de BH e tal, minha namorada na época, né? O namorado dela pegou e falou, pô, mas a minha fica te chavecando, isso aqui tô com ciúme e tal. E, mano, relaxa, assim, mas é um negócio que infelizmente vai acontecer e é um negócio que eu não tenho controle. Mas, tipo, porra, mano, sei lá quando é que eu vou pra BH também, não tem essa. Mano, eu acordei no outro dia de manhã, o Rafael Grossa me ligou. Fred, preciso que você vá pra BH. Você acredita, mano? Aí, mano, eu falei, caralho, e agora? Pra avisar pra ela, liguei, falei, então, você não vai acreditar, eu tô indo pra BH. Nossa, aí, mano, aí foi aquele caos, mas, pô, e eu fui exatamente trabalhar. Fui pra um evento de uma faculdade lá, fazer uma palestra e tal, enfim, a primeira que eu fiz. Depois que a gente foi pra palestra, a gente foi almoçar com a galera da faculdade. Aí sentou 10 caras pro meu lado esquerdo e 10 mina pro meu lado direito, tipo, mano, a sala. E eles fizeram a divisão deles lá e dividiram as minas de um lado e os meninas do outro. E aí eles pediram, pô, Fred, onde é quem tá almoçando? Vamos tirar uma foto junto? Tirei a foto pra cá com os moleques, tava aí, rapaziada, e fui, tirei a foto aqui pras minas. Óbvio que aqui postaram e me marcaram, qual que foi? Eu almoçando com 10 minas. Meu Deus do céu, imagina o tanto de dura que eu tomei, véi. Foi passando o tempo, acabou que deu ruim mesmo. Caralho, batalha de rap com o Fábio Brasa. Proibido em mais de 18 países, véi. Proibido em mais de 18 países, assim. Isso é um bagulho muito louco. Tem muita coisa que eu vejo aqui, pô, que eu não me orgulho, véi. Não vou mentir pra vocês. Mas tá eu e Fábio Brasa aqui, ó. Não tá no canal mais, né? Pô, esse momento foi marcante. Entrei no Desimpedida e você começa a ter contato com a galera mais famosa. E, pô, o Andrioli, mano, sempre assistiu. O Andrioli sempre foi a maior referência e eu tinha entrado no lugar dele aqui. Aí ele chamou a galera da produtora pra uma festa junina na casa dele. Mano, o que eu comi de hot dog e tomei de chope, foi um bagulho, assim, surreal. Mas também o que eu vomitei na garagem da minha casa foi um negócio, assim, espetacular. Três horas da manhã eu com a mangueira aqui, assim, ó. Pra minha mãe não reparar. Eu fui lá, mano, lavei tudo bonitinho, pá, não sei o que, capotei. Outro dia acordei e minha mãe, tu vomitou na garagem? Chegamos à primeira viagem internacional de Freds Impedidos, que posteriormente seria Fred Bruno. Fomos para o Chile, mano. Foi pra Copa América, eu, Livão e Leleu. Olha só, a gente tá lá num ponto turístico aqui do Chile. Como a linguagem na época permitia, Leleu está com a mão bem no centro da minha bunda. Não sei se vocês podem observar. Foi a nossa primeira viagem juntos, filho? Foi. Conheci o Valderrama. Valderrama, hoje em dia, comenta nos vídeos do Cris, pô. Fala, olha que fofinho o Cris, mano. Olha nós, Filipe. Do Valderrama, ó. Aqui, ó. Ó o Fih aqui. Filma o Fih aí, Igor. Tá aqui, ó. Fomos para Recife, Filipe. O esporte e a recepção da torcida do esporte fez com que eu torcesse por um gol do esporte no Palmeiras. Eu torci pra que o esporte ganhasse do Palmeiras? Não, óbvio que não. Mas só que a gente fez um vídeo mó legal, mó viagem da hora. O Livão cantou o casar, casar, puxou o casar, casar na Arena Pernambuca e o esporte me perde. Então a gente torceu pelo menos pro empate ali. Um beijo. Toda vez que eu fui pra Recife, ficou entre Recife e Manaus. Foram as duas cidades, assim, que eu não consigo explicar o carinho que vocês têm por mim, assim, porque realmente é um negócio que eu sempre sonhei grande na minha vida. Mas eu jamais imaginei ter um carinho tão grande quanto eu tenho de vocês aí. E eu sei que faz tempo que eu não vou, mas fica aqui meu agradecimento de coração a vocês aí, porque realmente vocês são muito especiais na minha vida. O lançamento da camisa da Ponte Preta não existia desafio do Fred, mas existia desafio no Fred mais 10, porque no final eu fazia um desafio com o Paulinho. Eu fiz um desafio com o Paulinho no Moisés Lucarelli. E olha quem tá aqui. Rodilindo. Foi quando eu conheci o Rodinei, pô, tava com ele na Champions agora. Comecei a virar amigo dos meus ídolos. Olha esse, rapaz. Júlio Cossiello. Olha a cara do Cossiello. E a finura dos nossos braços. Isso aqui é um absurdo. Eu entrei em janeiro, março, né? Oito meses depois eu tava sentado no colo do Cacá. Abraçando e vai aí. Meu primeiro jogo festivo foi do Graak. 2 de janeiro de 2016, mas o jogo foi em dezembro. E aí eu acertei uma bola no travessão. Travessão que depois me traria tantas alegrias. Olha, mano, eu postando um print felizão, porque o Safadão tinha me mencionado no Twitter. Pela primeira vez. E o Falcão também. Primeira viagem internacional rumo à Florida Cup. Aqui eu, Jojoca e Pazzini. Minha primeira viagem sozinho, né? Sem nenhum outro apresentador do Desimpedidos. Então eu tava com um friozinho na barriga, tava com uma ansiedade. E, honestamente, tinha uma cobrança muito grande aqui da produtora, né? Pô, você tem que trazer de lá no mínimo 4 vídeos. Eu trouxe 7 vídeos e um quadro novo, que foi o desafio do Fred, que eu tive a ideia lá, pô. Assistia o desafio do travessão do Júlio Cossiello. Você não sabe como surgiu o desafio, né? Que, inclusive, amanhã tem o último desafio. E, mano, um doce, se não o mais especial de todos. Me inspirei, copiei o Júlio Cossiello. Ele sabe disso, inclusive, que ele é essa inspiração. E aí o primeiro jogador que eu tive esse acesso foi o da Alessandro. E eu gravei o desafio do Fred com o da Alessandro. Era pra ser um pedaço do vídeo que ia entrar no vlog. Mas só que eu falei, mano, ficou muito legal. Aí sentei com o Paulinho. Falei, Paulinho, vamos editar essa porra aí, mano. Vamos colocar no domingo. Vamos ver qual é que é. Acho que domingo é um dia bom, é dia de futebol. O Fred mais 10 já era na quarta-feira. E era quinzenal o Fred mais 10. E não botavam fé em mim. É, rapaz, vocês acham que foi fácil? Aí até que eu consegui provar que as coisas dariam certo. No dia 3 de fevereiro de 2026, eu estava comemorando 200 mil seguidores, mano. E era Fred.b12 ainda, não era só arroba Fred. Eu e Fenômeno, lá na Florida Cup. Eu beijando o Alisson. Primeiro que eu vi aqui que eu dei like na minha própria publicação. Eu tinha esse problema na época aqui. Mas, pô, esse aqui foi muito importante. Foi o desafio com o Gabigol, velho. Foi o segundo desafio que eu gravei. O segundo ou terceiro desafio que eu gravei aqui no Desimpedidos. E aí ele foi o primeiro cara que eu virei amigo de fato, assim, no futebol. Pô, e o Gabigol, nessa época aqui, ele já era brabo, tá ligado? Desafio com o André Balada. Quase fui expulso do Corinthians, porque eu estava com a chuteira verde. Fui convidado para o jogo das estrelas da NBB. Não sabia um caralho de basquete. Tanto que eu faço uma bandeja, eu bato a bola com as duas mãos, assim, ó. Eu fiz um desafio de ginástica olímpica com o Paulinho. E a gente tem que colocar o print na tela. Eu tenho favoritado, obviamente. O Paulinho. Tem um sério problema com palavrão, né? E esse era um desafio de cliente. A gente fez para a Petrobras. Aí, mandamos o vídeo para o cliente. E eles mandaram um e-mail, né, falando das alterações. E uma das alterações era... O Paulinho está repetindo a palavra arrombado algumas vezes. Aos 4 minutos, aos 4h20 e aos 4h29. Isso vai incomodar o cliente, com certeza. Vamos tentar dar um jeito de tirar na edição. Então, tipo, ainda foi o pré-cliente. O Paulinho... Coisa que eu falo arrombado. Três vezes em 30 segundos, pô. Que maravilhoso, Paulinho. Te amo. Conheci o Sérgio Malandro. Era muito fã. Primeiro desafio que eu ganhei. O Deco. Eu e o Del Piero jogando... Pebolinho no Bar Aurora. Quando eu gravar do Minotauro. Comecei a virar amigo do Lucas Lima. Um dos grandes momentos da minha vida. Fui gravar o desafio com o Falcão. Ó. No dia 15 de abril de 2016, velho. Meu maior ídolo. Minha maior referência. Minha maior... Tudo. Deu certo gravar esse desafio. A gente estava já há um ano tentando. Eu lembro, pô, a primeira vez que o Falcão me chamou no WhatsApp. Me chamou de irmão. Eu parei o carro. Falei, o quê, irmão? Mano, encostei. Fiquei, tipo, olhando, assim. Deve ter 50 prints no meu telefone aqui. E amassei o Falcão. Meti logo um a zero. Para não deixar dúvida. Eu com o Ibra. Brasileiro. Vamos para Milão. Fomos no primeiro tour de um clube da Europa. Achei uma bosta. Confesso, na época eu falei que era legal. Mas é, porque eu nunca tinha visto nenhum. E aí, na verdade, né? Descobri com o tempo que não era tão legal assim. E minha primeira final de Champions. Aí, se vale contar uma história, falar mais especificamente. Porque, pô, estar numa final de Champions, um ano depois que eu entrei no Desimpedidos, foi mais do que um sonho. Ainda mais com a minha história com o Cristiano Ronaldo, né? Pela minha paixão pelo Real Madrid. Obviamente que foi muito marcante. Marcante, literalmente, né? Porque eu já contei aqui, mas é bom ressaltar. A primeira vez que eu apanhei num estádio foi na final da Champions League 2015. Um torcedor do Atlético de Madrid me viu vestido de Cristiano Ronaldo. Me deu-lhe uma tapa na cara. Mano, toda vez que eu conto essa história, eu lembro o quanto o meu rosto ficou dormente. E o quanto eu fiquei puta. Aí, tipo, eu ameacei ir atrás do cara, né? Tava metido a bolado. Mas só que aí eles estavam em 600. O cara, cochoneiro, aqui assim. Aí ia ser um preju, né? Eu também tava trabalhando ali, pô. Eu lembro que eu fiquei tristaço. E aí foi o Bolivão que me levantou. Ele falou, mano, esquece isso aí. Acontece. Vive teu sonho aqui. E é nóis. E aí eu voltei. E aí, pô, vi o Real Madrid campeão numa final foda que foi pros pênaltis. Vi o brabo decidindo de pênalti ali, tirando a camisa e metendo um... Então, especial demais essa viagem por tudo isso que eu contei aqui. Menino Leite. Primeira vez que vi o Neymar na minha vida. Pô, tava ansioso, obviamente, né? Foi uma live. A gente entrevistou ele ali. A nossa live que a gente fazia aqui no estúdio Modesta. A gente foi lá pro Guarujá pra fazer. Tava com o Menino Leite e nosso querido Thiago Pereira. Também era um ácido da Edilete na época. Tem até o Regis aqui. Eu e o Neymar batendo a bola. Olimpíadas do Rio de Janeiro. Não vou falar de nenhuma modalidade específica. Vou falar... Da Anitta. Mas das Olimpíadas, pô, eu vivi um momento muito especial. Tem vídeo aqui no canal também, inclusive. Foi uma das maiores loucuras da minha vida porque depois eu tive como colocar a medalha no pescoço. Graças a ele. Gabriel Barbosa. Que pintou a barba de loio. Que estilo, hein, Gabigol? Caralho, nosso programa na Fox, velho. Tô sempre olhando aqui porque o Vizi tá aqui, tá? E o Vizi faz muito parte de tudo isso. Você entrou aqui, né, Vizi? Foi aí na Fox. É exatamente aqui, mano. Chegamos em Curitiba. Eu ia marcar um encontro de inscritos, mas só que o pessoal de lá descobriu onde era o meu hotel. E aí eu tava lá deitado e aí eu tava ouvindo Fred! Boiola! Se fosse só Fred, poderia ser outro. Mas Boiola sou eu, pô. Aí, mano, eu falei... O que que tá acontecendo? No que eu coloquei a cabeça pra fora? Mano, tava isso aqui, pô. Vamos pra praça. Vamos pra praça, pelo amor de Deus. Aqui foi quando eu vi que o barato era louco mesmo. É muito louco, tipo, quando os números viram pessoas mesmo, tá ligado? Porque a gente sempre vai buscando o desempenho mesmo, né? Tipo, a gente quer que o programa dê certo, quer que o canal cresça. Mas é que quando a gente vai pra rua e... Eu senti esse carinho, uma parada surreal, véi. Então, Curitiba, obrigado. Uh! Não achei que ia ser agora, hein? Publicamos o desafio com o Falcão. Fui na Stock Car ver o Rubinho correr. Virar amigo do Rubinho Barrichello. Marcelinho, primeira vez que eu encontrei. Sempre fui muito fã do Marcelinho, muito, mano. Posso falar tranquilamente que o Marcelinho é um dos meus ídolos. Quando ele fazia gol contra o Palmeiras, eu ficava puto, óbvio. Mas o Marcelinho é um dos meus ídolos, assim como o Rogério Senna. Aí, fomos pra Manchester, mano. Conhecemos vários jogadores, inclusive... Zlatan, Nibra e Movet. Ó, minha primeira cueca do Cristiano Ronaldo. Comprei lá. Inclusive, a que ele assinou é desse pacote. Então, eu guardei dois anos a cueca. Usando, mano. Porque o plano era da Natália comprar uma cueca lá em Madrid, né? Falei, mano, lá vai ter. Chegou lá, não tinha cueca. Falei, mano, vai ter que ser a usada mesmo. Peguei, mano. Vou fotografar a cueca usada, pô. Que loucura. Nunca falei isso. Balavada. Aí, eu tenho uma lembrança triste dessa viagem. Lá, tinha uma máquina de velocidade de chute. E aí, tava o Vidic fazendo o desafio com a gente. O Ferdinand. E um outro cara que eu não lembro quem era. E aí, eu tava chutando mais forte que os caras. E aí, meio que eu virei uma atração. Tipo, nossa, vai lá. Vamos ver quanto ele consegue agora. E eu, blá. Sentando o pé. Voltei. Fui fazer o desafio com o Resende. E aí, o primeiro chute, eu fui sentar o pé no Resende. Porque ele falou que era goleiro de futsal profissional, não sei o que e tal. Mano, eu rompi um osso do quadril por avulsão, mano. Chutei tão forte, rompi o bagulho. E aí, foi a primeira de milhares de lesões que eu tive na minha carreira aqui do Desimpedidos. Olha, eu e Juninho Manela pela primeira vez. Quem me apresentou foi o Resende. Em novembro de 2016, tava na festa de 10 milhões do Cossiello. E vocês não querem se inscrever. É brincadeira. Olha quanto tempo eu sofro com essa inveja. E vocês não querem se inscrever. Estão de palhaçada com a minha cara, né? Mano, esse foi o ano que eu quebrei o recorde sul-americano de jogos festivos. Foi jogo do Nenê, foi jogo do Denilson. Joguei com o Romário a primeira vez. Meu primeiro gol, ó. Dominei no peito e daily. De cobertura. Mano, fiquei tão feliz. E aí eu saí comemorando e eu tinha levado meus amigos pra Jundiaí. Aí eu peguei e apontei pra eles. Falei, mano, é pra vocês e tal. Aí acabou o jogo e eu descobri que eles tinham entrado só depois do segundo tempo. Fui pra Fortaleza. Joguei Amigos do Osvaldo contra Amigos de Safadão. Pô, talvez o lance mais emblemático de todos que eu tive nos jogos festivos, mano. Que é eu ajoelhando pro Neymar, velho. Na verdade, o meu plano era, tipo, pô, mano, imagina se eu dou um drible foda no Neymar. Aí, aconteceu isso, mano. Eu ajoelhei pro cara. E, pô, tem vários compilados do Neymar na internet que tem esse lance. Que a galera, tipo, acha que deve ser Brasil e Bolívia, tá ligado? E aí acha que eu sou um boliviano aqui vestido de verde, sendo humilhado pelo Neymar. Olha só, milagre. Eu viajando sem trabalho, hein? Fui pra África do Sul, mano. Fiz o meu primeiro intercâmbio. Me ajudou muito a aprender inglês, né? Por mais que eu tava tentando estudar, mas quando você viaja, realmente é uma parada aqui que muda muito a tua vida. Porque você destrava, mano. Você vê que todo mundo fala errado em inglês. Essa é a grande verdade, né, Viz? Ninguém é perfeito, só quem nasceu nos Estados Unidos, pô. Aí você, mano, é italiano, português, japonês, chileno, mexicano, chinês. Todo mundo fala errado em inglês. Mas todo mundo se comunica, todo mundo vive. Eu falei, mano, então vamos no errado mesmo. Óbvio, foi passando o tempo, fui pegando mais as manhas, fui aprimorando. Mas, assim, acho importante dar essa dica pra vocês. Porque, pô, é o sonho de muita gente falar inglês. Mas também não se cobrem tanto, porque, pô, apenas 1% dos brasileiros falam inglês fluente. 5% falam inglês. Então, tipo, é um negócio que, mano, realmente é muito difícil. Pouquíssimas pessoas têm acesso. Na prisão do Mandela eu dança isso. Mergulhei com o tubarão. Formar jaulinha aqui. Pulei de bungee jump. Tá cara louco, véi. Você ia virar amigo do Thiaguinho. Pô, perdi uma final de videogame pro periquito do Palmeiras. Com a luva assim, ó, eu perdi pro periquito. Desgraçado. Chegamos ao moleque da base. Estávamos procurando outro apresentador pro Desimpedidos. Olha a recepção em BH, véi. Um beijo, BH. Tei parceiro Gabriel Jesus. Joguei com o Cafu pela primeira vez. Ah, não. Não tô com a primeira vez, não. Quente, quente. O Cafu antes. É, no... É o bagulho do Paintball. Do Paintball, verdade. Entrei no Allianz lotado. Em campo pela primeira vez, véi. Era uma ação da Bridgestone. E eu fiz um desafio do Travessão no intervalo, véi. Olha só, Renata Fan veio aqui na live. Maravilhosa, Renata Fan. Minha primeira vez no Camp Nou. Que esse é ele, bicho? Olha, eu falei do... Do Travessão no Allianz. Tá aqui, ó. Se eu soubesse que eu tinha errado, não tinha mostrado, não. Crec entrou na minha vida aqui, ó. Quando você já viu uma foto foda, Crecão entrou na minha vida aqui, seu maravilhoso. Aí eu olhei aqui, ó. Foto, arroba Crec Ares. Beijo, bicho, véi. Segunda Champions, mano. Real Madrid e Juventus em Cardiff. A gente tinha dado uma passada em Londres. Foi quando eu e o Bolivão fomos enquadrados no Big Bang. Esse dia aqui a gente tomou o enquadro da polícia paisana, porque o pessoal achou que o Bolivão era um terrorista. Tomamos esse enquadro exatamente nesse lugar aqui. Mas depois acabou que a gente jogou uma altinha com guarda, assim. Então, eles entenderam. Eu na piscina com marquinhos, véi. Aí fomos pra Rússia pela primeira vez. Nossa, tem umas fotos vergonhosas aqui, hein, mano? Credo, velho. Gente, na balada aqui, ó. O Chico tentava pegar as minas mostrando o número de seguidor. Outro momento importantíssimo na minha carreira, na minha vida, Marcelo, véi. O cara que eu sempre fui muito fã, sempre paguei um pau, tipo, gigantesco. Ele tava de férias no Brasil e a gente conseguiu gravar esse desafio junto. E o cara, mano, foi muito gente boa. O maior coro que eu tomei na minha vida foi esse do Marcelo e com a perna direita. Ele nem usou a esquerda, nem precisou, assim. Ele me humilhou com a perna ruim. Depois disso, vamos pra Orlando. Gravei com a Rainha Marta, também. Era um grande sonho, muito top. E, pô, essa viagem foi muito louca, mano. Porque eu vi o meu primeiro El Clássico, primeiro e único. Nunca mais vi. O que aconteceu lá em Miami. Torci pro Real Madrid. Eu acho que foi um empate. E foi o último jogo do Neymar com a camisa do Barcelona. Olha aqui na frente do Hard Rock Stadium. E, nessa viagem, gravei mais um desafio com o Kaká. Peguei na bola dele, de ouro. É estranha a frase, mas, mano, você pegar na bola de ouro de alguém, é fó. É, não tem como fazer isso sem dar risada. Aí, nessa viagem, que a gente gravou com a Marta, com o Kaká e com o elenco do PSG. Que eram o Marquinhos, o Lucas Moura, o Di Maria e o Pastore, mano. Metiam um desafio ali, Brasil e Argentina. Se eu não me engano, e eu ganhei dos caras, garotinho. Lucas Vazquez. Tá aqui também. Grande sonho quase realizado. Denilson e Cafu contra Fred Safadão. Só que o Safadão não foi. Isso aqui, ó. Joguei botão com o Pelé, velho. Demais, cara. Fomos na casa do Pelé. Esse dia, ele foi, mano, assim, extremamente fofo. Realmente, conhecer o maior de todos é um baita marco na vida de qualquer um, mano. Independente se você trabalha com futebol ou não, tenho certeza que qualquer brasileiro queria ter uma foto com o Pelé. Então, beijo, rei. Fui para Argentina pela primeira vez, no Monumental de Núñez. Achei a torcida do River uma bosta. Foi no show do dia, assisti o Berlake. Gravei com o Zico, porra! É difícil de explicar o quanto o Zico é gente boa. Então, daí vocês vão vendo, né? Quanto maior o cara é, mais gente boa ele é. Então, se você aí é um bosta, pensa nisso. Aí, aqui é um momento extremamente esquisito da minha vida. Ele não lembra da situação. Esse aqui é parceirástico. Gosta de brasileiros. Seus melhores amigos são brasileiros. Fred do Desimpedidos. Figo, manda um recado pra ele. E aí, Fred do Desimpedidos. Mamadaço, Figo. Eu estava brincando com você. Fé, eu não lembro desse episódio. Se você quiser falar comigo, manda um requerimento. Ao invés do falcão, o Figo foi mala comigo na Champions. Não é que foi mala. Ele passou retão, assim, tá ligado? Não quis falar. E aí, o Falcão estava em Abu Dhabi, sei lá, num evento com ele. Postou uma foto com o Figo, mas só que aí eu tinha feito um top 10 jogadores portugueses. E aí, no Figo, eu dei uma esculachada, tá ligado? Não comentava, tal. E aí, os inscritos pegaram uma pilha. Quando o Falcão postou a foto, mano, foram acabar com a vida do Falcão. O Falcão me ligou. Eu estava num motel, sábado de manhã. E aí, ele pegou e falou, mano, o que a galera tá puta que eu postei uma foto com o Figo, não sei o que e tal. Eu expliquei pra ele a situação. Aí, ele me mandou esse vídeo. Fizemos umas pazes, eu e o Figo. Inclusive, tem mais pra frente aqui um encontro com ele. Chegando no final de 2017, teve o título com o Grêmio. Estávamos lá em Lanús. Foi lá que eu tive que aprender a falar espanhol, porque se descobrisse que eu era brasileiro, eu ia apanhar. E aí, eu acho que foi um dos meus primeiros virais, assim, depois do Cristiano Ronaldo da Vida Real. ou o Luan chamou o Thiago Neves de Cusão. Palavras de carinho de Luan, né? Semanas depois, eu encontrei o Thiago Neves. Bom, Brasil, vocês viram que teve aquele episódio com o Luan, envolvendo o Thiago Neves. Está aqui. E ele tem um recado para o Luan. Luan, te amo, irmão. Joguei com o Ronaldinho no Mineirão. Sambei com ele. Foi a primeira vez que eu o vi jogando. Olha só essa foto. Meu Deus, eu não sei como é que eu não tenho as costas fechadas com essas coisas. Conheci o Jiu-Jitsu, Badenur. Fiz um gol com a assistência do Neymar e meti uma selfie. Ó. Está aqui o Lucas Lima ali atrás. Começa 2018. Fui para a Florida Cup de férias. Estava lá, né, vivendo, jogando bola com o Van Nistel Roy. Teve um jogo do Corinthians. Eu era parceiro dos caras do Corinthians na época. Eu assisti o jogo do banco junto com eles. Com o Jadson e o Romero. Conheci o Optimus Prime. No meio dessa viagem aqui da Florida Cup em 2018, recebi uma ligação. Eu falei, mano, que foi a do Paulinho, da pegadinha que ele fez comigo. Falando que eu ia conhecer o Cristiano Ronaldo. Então, peguei-lhe o avião no dia 16 de janeiro. Férias interrompidas por um bom motivo. Agora partiu a Espanha. Fui dos Estados Unidos. para a Espanha sozinho. E, mano, eu estava travado, trancado. E aí, no dia 19 de janeiro, fiz o post. Eu e o meu maior sonho, que é ele. Cristiano Ronaldo. É que, mano, é que eu estava lá. Mas o que parece montagem essa foto é loucura, pô. Também foi nessa viagem que eu colei no CT do Real Madrid. Dei like na minha própria foto de tanto que eu gostei desse dia. E aí, fui para o Prêmio Louros, velho. Antes de falar o grande motivo do Prêmio Louros, aqui, fiz as pazes com o Figo. Então, tamo junto. O Figo não saiu do desafio, né? Mas, enfim, não é se trombando essa vidona louca. E o Louros, velho, foi, mano, foi uma baita conquista, assim, para mim. Porque o Prêmio Louros é o Oscar do esporte, né? E aí, todo ano, eles premiam as principais histórias. Infelizmente, tinha acontecido a tragédia, né, com os jogadores da Chapecoense. E a Chapecoense não estava recebendo votos na premiação. E eu achei que era uma homenagem digna, sabe? Óbvio que nada repara uma perda desse tamanho. E a Chapecoense não estava recebendo votos. Eu falei, pô, mano, injusto a Chapecoense ficar em último ali, sabe? E aí, a gente via acontecendo a votação simultaneamente, né? Via os resultados. Aí, o pessoal do Louros falou, pô, Fred, pede uns votos para a Chapecoense e tal. Eu falei, o quê? Eu vou pedir votos. Eu vou entrar, mano, para ir para as cabeças, para levar lá para cima. Comecei a pedir votos para vocês no Snapchat, mano. Faltando, sei lá, dois dias. Vocês, vocês, mano. A gente fez a Chapecoense sair do último lugar para ir para o primeiro. Tanto que ligaram para o Fouman, né? Que foi quem foi receber o troféu. Sei lá, um dia depois. Fou, Fouman, acho que você vai precisar colar aqui em Mônaco, né? Que é uma província da França ali. É... Principado de Mônaco. Eu e minha mulher deserré. Né? E aí, o Fouman foi lá para receber o prêmio. Então, por isso que eu tirei a foto com esse prêmio aqui. Muito orgulhoso, porque, porra, além de ser uma homenagem, né? A tudo que aconteceu. Consolidou tudo o que vocês fizeram por nós todos esses anos, sabe? Todas as campanhas que a gente pediu, vocês engajaram demais. Então, muito obrigado, velho. Passou um tempo, viajei para a Espanha, gravei o desafio com um coutinho, dei like na minha própria foto de novo, tinha essa mania chata. Vou começar a tirar tudo, remover, né? Para parar de passar essa vergonha. Encontrei o Lionel Messi. Mas eu lembro que eu fiquei puto demais, mano, na época. Porque o Messi deu uma cagada para mim, assim. Mas foi zero culpa dele, tá ligado? Passar, assim, ele tipo... Eu fui fazer uma pergunta meio rapidão, ele tipo... Ah, tá, tá. Tá ligado? Meio que passou e eu estava mal acostumado, mano. Porque, pô, olha até agora que as coisas que aconteceram na minha vida, tudo tinha dado muito certo, né? Com os jogadores, assim. Eu nunca tinha tido uma frustração. E a primeira foi logo com o Messi. Mas, obviamente, hoje, anos depois, eu não tenho mágoa nenhuma. Assim, foi um negócio muito marcante, assim, para mim ter conhecido o Messi ali, mesmo que de maneira curta, mas vai saber se um dia não rola um encontro de fato para a gente trocar uma ideia ali. É difícil. É muito difícil, mas muita coisa difícil que eu fiz aí. Minha primeira vez em La Bomboneira, no dia do meu aniversário, Palmeiras 2, boca zero. Pô, graveu que eu mexia para a Casbahia, velho. O rosto da Casbahia na Copa era eu, mano. Muito da hora. Gravei o desafio com o Thiago Leif. Era um sonho meu também. Uma das pessoas mais importantes da minha vida, não só da minha carreira. Copa do Mundo da Rússia. E aí, teve aquele hat-trick do Cristiano Ronaldo. Eu falei que se ele fizesse o gol de falta, eu tirava a roupa. Fiquei peladaço. Sai. Ganhei o prêmio por ficar peladão. Ganhei o prêmio de torcedor da semana. É, a estreia do Brasil contra a Sérvia aqui em Rostov. Foi muito especial, mano. Assim, sendo muito sincero com vocês, o arahamos que passaram, eu esperava mais. Porque aqui, a gente vive a Copa de um jeito muito diferente, mano. Lá no estádio, tipo, eu e o Bolivão, a gente estava na numerada lá, tá ligado? A galera, tipo, levanta, senta, aplaude. Aqui, pô, a gente, mano, bebe, faz churrasco, vê na TV, tá a família, todo mundo junto, é, palmeiras corintiano, atleticano com cruzeirense. Óbvio, desejo muito que um dia vocês possam ter a oportunidade de assistir uma Copa em loco. Mas também valorizem o que a gente tem aqui. A minha felicidade nas Copas, além de tudo que envolve a Copa do Mundo, foi ter conhecido o pessoal do Movimento Verde e Amarelo, tá ligado? Porque eles torcem de fato. Porque realmente, se não for eles, não vai acontecer nunca, tá ligado? Então alguém tem que dar o primeiro passo e felizmente o Movimento Verde e Amarelo já tá crescendo muito. Então, rapaziada, sempre falo muito de vocês porque realmente a parada que vocês fazem faz a diferença sim e um dia vai fazer a diferença muito mais. A gente vai ter a cultura de arquibancada mesmo da torcida da seleção brasileira e vai ser muito graças a vocês. Tanto que no Catar, eu voltei pra ver meu filho, mano. Tipo, ele não tava vivendo o momento de Copa. Eu falei, pô, primeiro a Copa do meu filho, eu tenho que viver alguma coisa com ele. Voltei pra cá, sabe? Aí vi o jogo contra Camarões, vi o jogo contra Coreia e também aproveitei pra viver e experienciar de novo a sensação de viver uma Copa aqui no Brasil. Porque, mano, não tem nada que se compara no mundo, óbvio, que eu não vivo no mundo inteiro e tal, mas realmente a experiência que a gente tem de Copa do Mundo aqui é muito foda, então valorizem isso. Verdade, Vizi, porra! Caralho, é o maior número de likes que eu vi até agora. Mano, eu entrei no campo e coloquei a bola do jogo. Isso é doideira, velho. Eu nunca tinha visto um jogo de Copa na minha primeira. Eu tava colocando a bola lá, tanto que essa tatuagem aqui é em homenagem ao Oliver, que é um dos personagens que mais me inspirou, e ele tá segurando essa bola que eu tô colocando ali. Então isso aqui é pra representar esse sonho na minha vida, tanto que aqui tá em japonês escrito sonho. Ganhei do Pet Maracanã de falta. Tudo bem que ele tava de calçadinhas, mas ele sabia que era um desafio. Mas o Pet, beijo pra você, Pet. Fui pros Estados Unidos de férias pela primeira vez na minha vida, viu? Um jogo do New York Giants. Acho que aqui aconteceu uma das coisas mais loucas no final de 2018, porque, pô, acabei e, mano, posso falar, eu virei um símbolo do Palmeiras ali, da torcida palmeirense, né? Óbvio que eu não joguei. Criando o Segue Meu Pau e, pô, foi o campeonato que eu tava no Rio de Janeiro. Fui voltar pra São Paulo e os jogadores me enfiaram no avião junto com eles. Sempre sonhei grande, mas nesse nível aqui, joguei na Arena Corinthians pela primeira vez. Posso falar, mano, o lugar que eu mais gosto de jogar é a Arena Corinthians, mano. O Gramado é bizarro de perfeito, assim, sabe? A atmosfera, o estádio é muito da hora mesmo. Ele fez um gol no Cássio, pô. E não é pra qualquer um, né, moleque? Vocês notaram que eu tô passando batidaço nas Supercopas, né? Não tem por que eu lembrar. Vamos combinar, que eu tô, assim... Pô, minha primeira convocação, joguei com o Bebeto, mano. Fizemos a comemoração do Embala Neném com o Denil, o sucesso da Sampaio e ele. Golaço! Com passe de Washington. Coração valente. Ó, toma! 2 de abril de 2019, a gente foi gravar um desafio com o Magnus. E, particularmente, eu tava numa tarde inspirada ali e deu tudo muito certo. E aí, nesse desafio, como eu fui bem, aí o Felipe Presidente pegou e falou, pô, Fred, a gente tem que fazer alguma coisa junto. Seis meses depois foi quando chegou o projeto do YouTube pra gente fazer o Vai Pra Cima Fred. E aí eu fui bater na porta do Marcos. Falei, pô, acho que eu tenho uma ideia. E aí, pô, resta a história. Eu falo, junto com o nascimento do meu filho, o maior dia da minha vida, assim, sem dúvida. E chegamos a mais uma final de Champions, moleque! Eu estava em Kiev também quando o Real Madrid foi campeão, então eu vi o Real Madrid ser campeão de Champions três vezes. sendo zero clubista, de verdade. É o tour mais legal que tem, mano. Tem até a taça da Libertadores lá, né? Porque o River foi campeão da Libertadores lá, então é muito da hora mesmo. E estava aqui em Madrid, treinei no CT do Real Madrid, que é uma loucura, é um absurdo. Pô, essa viagem foi top, mano. Iam lançar o modo volta, né? Na época, no FIFA. E aí, a EA Sports quis fazer o modo volta de influenciadores e ex-jogadores e tal. E aí montaram essa seleção aqui, ó. Natália Guitler, Lucaneta, Falcão, eu e Juninho Manela. Ser campeão com o meu maior ídolo. Não dava pra eu escrever essa parada e imaginar, pô, loucura, mano. Saudades, rei. Te amo. É. Aí o grande dia aconteceu novamente. Mas o bagulho parece zoeira mesmo, velho. Parece videogame, mano. Que loucura isso aqui, mano. O Cristiano pegou meu telefone, velho. Fala, galera. Ah, não, isso aqui sou eu no Store do Cristiano. Aqui no Instagram do Cristiano Ronaldo. A gente gravou o desafio aí juntos com a Marta também, ó. Dois reis maravilhosos da história do futebol. Um abraço pra todos. Um abraço. Grava, valeu. Tem noção, mano, que o Cristiano Ronaldo fazia assim, ó. Faz aí. E depois disso, o Cristiano Ronaldo começou a me seguir, velho. Sei lá, Lucaneta, eu tava no hotel e depois da gravação apareceu a notificação lá. Devo ter 600 prints, mano. Pra ter certeza, tá ligado? O Cristiano Ronaldo seguiu você, velho. Pô, inexplicável. Tivemos um quadro no Facebook com o Chico até o Faria. Ganhamos passo a repasso, é título do clube, foda-se, é nosso. Fui lá pra Paralí, mano, no Peru. Conheci o Júlio César, o encontrei lá, viramos amigos. Aí ele assistiu o jogo do meu lado e, mano, isso aqui viralizou bizarramente, mano. Ele quando teve o teto preto ali e começou a desabafar comigo, porque, mano, realmente foi muito emocionante, velho. Casamento do Kaká, deixei todo mundo louco nesse casamento. De novo a selfie aqui, obviamente que, né, pô, posto até hoje essa selfie. Super clássico, não precisa falar. Aí fomos pra Florida Cup, de novo. Casa do Rubinho, eu, Rubinho e Denilson. Essa foto eu acho uma loucura, mano. Se tem uma falta perto da área, você escolhe quem pra bater? Tá eu, o Zinho, o Kaká, o Marcelinho Carioca, o Neto e o Rivaldo. E aí? Comenta aí, quem que você escolhe pra bater falta? Tava na Forbes, mano. Caralho, Forbes Undertury, né, como tipo, das principais promessas do Brasil abaixo dos 30 anos. Joguei bola com a Ivete Sangalo, venci uma corrida, mano. Que loucura. Eu odeio correr. Mas tinha uma corrida de celebridade lá e era a época que eu tava treinando pro Magnus. Tava bem fisicamente, mas só que eu só queria me livrar. Quando eu cheguei, a mulher falou, ué, você é o primeiro. Falei, como assim, eu fui lá subir no pódio e ganhei uma corrida. Me aposentei, pô. Nunca mais corri. Isso aí, ó, aqui, ó, no auge. Ah, foi nesse ano que a gente levou a seleção de influenciadores, ó. Joselito, Jucanalis, Kitito Bruno, Tolinho, 2 de março de 2020, do Lugano. E era um desafio que já tinha acontecido faz tempo. Tava vivendo fake porque eu tava morando em Sorocaba já e não podia mostrar. Tanto que, tipo, eu tive uma publi da camisa do Boca. Essa foto é na arena Sorocaba, mas eu não marco localização nem nada. Depois que a gente foi campeão, eu postei essa foto aqui que era um puta de um spoiler, né? Fechei um sítio lá em Sorocaba e levei todo mundo pra comemorar porque a série só ia ser publicada mais pra frente, né? E aí veio a pandemia, velho. Tanto que eu tô, tipo, criando conteúdo dentro de casa, foi uma fase bem pesada. Eu acho que aqui a gente, no Desimpedidos, a gente conseguiu se reinventar ali nos conteúdos, mas, mano, foi bem puxado mesmo, bem difícil. 11 de abril, anunciei uma live especial falando sobre o projeto do Magnus. Então, a partir dali, os vídeos começaram a ser publicados. O flyerzinho, a gente vai pra cima do Fred e, ó, o trailer. Mano, esse trailer tem, tipo, 26 milhões de views. Você vem e prega no gol. Tá bom. Imagina um menino que sempre sonhou em ser jogador de futebol profissional, mas a vida acabou não deixando. Carrempiado, hein? Eu sou o novo reforço do Magnus Futsal. Vai pra cima, Fred. Tá caindo minha ficha aqui. Vai acabar. Ele surpreendeu e surpreendeu muito. Olha o Fred. Vai, Fred. Pelo amor que deu. Da hora. Vou dar like. Foi uma das paradas mais especiais da minha vida mesmo, pô. A junção perfeita, sabe? Tipo, o quanto o Bruno sonhou e o quanto o Fred realizou. Tem muita gente que duvida, né? O que aconteceu. Mas se não fosse eu, eu também duvidaria, mano. Já tinha aceitado que eu não ia fazer o gol e que talvez, sei lá, a segunda temporada fosse em busca do gol e aí aconteceu daquele jeito. E depois veio a pandemia. Depois acabou o YouTube Originals. Então, mano, imagina. Poderia ter acabado a série sem o meu gol, sabe? Eu ia ficar com essa frustração pro resto da vida. Mas, porra, ainda bem que deu tudo certo, mano. Tudo certo mesmo. Aí, mano, essa época era viver de TBT, né? Porque vai pra cima, Fred. Foi bem na pandemia, né? Não tem como. Mas aí cheguei a fazer umas lives de Brahma, apresentando com alguns cantores. foi legal pra caramba e tal. Aí a gente voltou a começar a gravar, né? Com distanciamento social. Comecei a gravar com a máquina, né? A máquina que vegetava bola. Enfim. Bom, mais próximo que eu cheguei de um título da Supercopa com o Arsenal. Foi a Supercopa que a gente fez ao vivo, né? Um jogo por dia. Perdemos a final. Ainda dói. Não vou negar. Não lido bem com essas derrotas. Não desimpedido. Sendo muito sincero com vocês. Porque o meu amigo vai falar, mano, olha o que tanto coisa você fez. Tanto coisa você conquistou e te dói essas derrotas. Mano, me dói, velho. Porque é o meu jeito mesmo. Me dói. Desfilei pro São Paulo Fashion Week. E, mano, projetaram num prédio na Paulista. A parada. Comecei a me apaixonar pelo futebol, que é a minha paixão até hoje. Pena que minhas lesões não me deixam. Pô, eu ganhei um boneco no FIFA, mano. Olha que doido... Porra! Que fita, velho. Aí o Kaká foi jogar FIFA em casa. Marcelo D2. Vi o Magno ser campeão da Liga Nacional depois que saí de lá. Foi nessa época aqui que eu tive a notícia do... Mano, é Neco, né? Obviamente, pô. A maior notícia da minha vida. A gente anunciou dia 22 de dezembro. Casa de Verão. Né? A gente tava nesse período aqui. Foi bem maneira essa Casa de Verão, mano. Aí no meio da Casa de Verão, eu e Ibira fomos pro Maracanã, mano. Pra assistir Palmeiras e Santos, velho. Entrevistamos o Ronaldo aqui. Viu o Palmeiras ser campeão da Libertadores. Pô, parada mais mágica da minha vida. Minha reação com o gol. Você é louco? Eu achei que, mano, nunca ia ver isso, velho. Agora o Palmeiras tá numa outra fase completamente diferente, mas o quanto... Eu sofri muito mais do que fui feliz com o Palmeiras. Chá Revelação no Maracanã, que é um bagulho muito louco. Na época eu não tinha a dimensão da parada, assim. Uma ideia meio doida de zoeira que surgiu, mas aí fui, mano, movimentando meus contatos, dando meus corres aí, consegui fazer o Chá Revelação no meu filho no Maracanã, pô. Você é louco? Tanto que depois virou um produto do Maracanã. As pessoas fazem isso lá hoje em dia. E o Palmeiras campeão da Copa do Brasil tava no campo com os caras. Eu, de novo, aqui no FIFA. Esse bonde é muito doido. Aqui, ó, tá eu, o Haaland, o Zidane, o Lewis Hamilton, Joel Embiid, Dua Lipa e Patrick Mahomes. Imagina se tivesse um grupo no Whats dessa galera, velho. Gravei um desafio com Edmundo, dos meus grandes ídolos no Islands Park. 15 de julho de 2021, que nasceu essa coisinha aqui, esse nenêco maravilhoso. E aí, mano, daqui pra trás era a minha vida. Daqui pra frente é a vida por ele, tá ligado? Quanto muda a nossa vida, assim, é surreal, velho. Quanto, tipo, você entende o que é o amor, você entende o que é saudade. É. E até me emociona porque as pessoas fazem alguns comentários, tipo, é louco ver como o Desimpedidos mostra a minha vida, né, mano? Era um moleque lá fazendo um monte de merda na internet, mas sempre batalhando e, pô, e vocês me viram virar pai, tá ligado? Vocês acompanharam tudo isso, virar pai, ter uma família, ser responsável por um ser humano e, pô, esse é o meu maior desafio, mano. Já tive muito desafio na vida, mas esse é o maior desafio, ser um bom pai pro meu filho e é difícil, mano. Eu acho que é difícil, mas é muito gostoso, mano. É a dificuldade mais gostosa que tem na vida. Ser pai de pet também não é fácil. Aquilo é. Tô eu arremessando aquela sacola de cocô. Tá aqui, ó. Aproveitamento fera, comemorando com os dog. Tem aqui uma boa lembrança, mano. Eu ganhei os meus prêmios Nick aqui pelo Desimpedidos e depois eu apresentei os meus prêmios Nick anos depois, velho. Fui campeão do desafio de pênalti do Ju Canalha. Ninguém no YouTube bate pênalti melhor que eu. Isso é um fato. Fui a primeira vez pro Catar. Fiz as fotos lá. Mundial do Palmeiras. Puta que é o pariu. Mano, fui pra Dubai e Abu Dhabi, né? Cara, assim, independente do resultado, foi, já falei, foi uma das melhores viagens da minha vida. Estar vivendo o Palmeiras numa Copa do Mundo é algo surreal, assim, pô. De verdade, mano. Já tinha ido pra Copa do Mundo ver o logo do Palmeiras do lado do Chelsea. Tá ligado? A musiquinha de entrada, o estágio todo adesivado. Mano, muito foda. Muito foda mesmo. Então, foi uma das mais especiais. E, muito provavelmente, vou viver isso de novo ano que vem, mano. Tá esperando eu chorar? Não vou chorar. Vou molhar e vai para a... Vamos muito e vai para a... Cubri o Paulistão pelo canal do Paulistão diretamente do campo. Viu o Palmeiras ser campeão trabalhando ali como repórter, jornalista mesmo. E estreamos Fala Brasolio. Ó, dia 5 de maio de 22. Tava a onda do podcast, né? Inclusive, é um erro meu, mano. O pessoal de estudos aqui da... A NWB já tinha me avisado sobre essa onda de podcast. Eu falei, não, mano. Nada a ver. Ó lá. Fui fazer depois de todo mundo. Pô, estreia com o Thiago Leifert, mano. E isso é uma parada que eu tinha na minha cabeça. Eu falava, pô, um dia que eu tiver algum programa de entrevista, o primeiro entrevistado tem que ser o Thiago Leifert. Realizei. Tipo, pô, isso aqui é uma parada muito louca, ó. Porque, pô, minha história no Desimpedidos começou no metrô. E depois disso, mano, eu tive uma publicidade minha no metrô, velho. Então, isso é uma baita realização. A gente não usava máscara na época, ó. Saindo do metrozão. Ó quem não é esse tromba lá, moleque. Baladilie, bravo. Fui pra Boston, vi minha primeira NBA Finals, que é o pertinho do Jason Taten. Foi muito legal mesmo ver a energia da galera do TD Garden. Foi embaçado, ó. Olha os caras, mano. Apertaço, sidecourt, foda. Apertaço aqui. Olha, mano, essa foto aqui. Jason Taten. Jogando e eu ali, mano. Maneiro demais. Ah, e essa foto... Pô, desculpa, Jason Taten. Mas a próxima foto é eu, Roberto Carlos, Cafu, Ronaldinho e Rivaldo. Aniversário do Chris no Allianz Parque. Foi legal também. Foi uma parada marcante pra mim. No estádio do meu time. Celebrar o primeiro ano de vida do meu nenécão. Algo bem marcante mesmo. Falar Brasoli com a Ivete. Pô, isso foi foda, mano. Joguei um campeonato lá. Fui campeão com o Rivaldo. Chamei o Rivaldo de Fominha. Olha, voltei pra Sorocaba, mano. Só que aí com o meu nenéco. Juntei as duas maiores histórias da minha vida num momento só. Ó, levei o nenécão. Eita, tava com a barriga de fora. Coisa linda. Pô, isso aqui pra mim é foda. Participar da campanha de lançamento da Nike, da camisa da seleção brasileira. Pô, isso aqui é maravilhoso, mano. E assim, declarar, né? Pô, sou Nike boy desde, mano, pequenininho, velho. Eu lembro que a minha primeira Mercurial eu comprei num brechó. E, mano, ela era dois números a menos que meu pé, tá ligado? Só pra eu estar de Nike. Só pra eu ir treinar de Nike. Então, pô, me tornar patrocinado pela Nike, sem soma de dúvidas, uma das maiores conquistas que eu tenho na minha vida. Então, Nike, ó. Pré-temporada da seleção brasileira em Turim. Fredaço. Tava lá. Loiraço, saralho. Viajamos pro Catar. Nossa casa era maneira, né, Vise? Nossa casa era bem legal, mano. Nós vivemos momentos bem legais na nossa casa lá, mas fora, aí o país é uma bosta. A Copa do Mundo foi triste, né, mano? Foi da hora pelas coisas que a gente viveu, né? Como torcida, ó, ver um gol desse... Tipo, comemorar um gol de Copa do Mundo no estádio é realmente especial demais. Arrancando o turbante do cara aqui. Hijab, né, não é turbante. Big Brother, velho. Caralho, mano. Que loucura, mano. Puta que pariu. Mano, tinha esquecido completamente. Eu acho que essa foi a maior viagem que eu tive na minha vida. Mas, pô, mano, zero me arrependo, velho. Zero me arrependo mesmo. Jamais conseguiria conviver com essa dúvida, né, de não ter entrado na casa. Mas, mano, foi muito legal, velho. Muito especial. É óbvio que passei por momentos difíceis. Mano, muito. Mas, pô, passa. Tanto que hoje eu tenho zero resquício do Big Brother. Acho que poucas pessoas me associam ao programa, o que não é um problema. Quando alguém chega e fala, pô, você tá no Big Brother. Falo que eu, pô, com muito orgulho mesmo que tá lá. Você tem que ser brabo, mano. Tem que ser muito corajoso mesmo. Então, tive essa viagem aqui. E, pô, agradeço quem me apoiou lá na época. Ou quem votou pra eu sair também, porque eu já não aguentava mais. Voltei pro meu Neneco. Dois milhões de likes na minha volta pro Neneco. Saí, pô, na semana que o Palmeiras foi disputar a final contra o Água Santa do Paulista. Tive a oportunidade de ver o Palmeiras campeão com o meu filho, mano. Inesquecível, pô. Imagina nós mais velhos aqui lembrando dessas coisas, mano. O Cris é apelação, hein? Tem que ficar segurando forte. Ah, isso é, pô, essa foi a parte mais foda do Big Brother, mano. Ganhei um carro pro meu pai, pô. Fiquei 18 horas dentro de um carro sem comer, sem beber, sem mijar, sem nada. Pressão psicológica bizarra. Mas, mano, esse dia aqui já tinha provado muitas vezes pra mim que eu poderia tudo que eu quisesse. Mas nesse dia aqui, realmente, ele provou muita coisa pra mim. Fui no Mion. Fui pros meus grandes ídolos também. Fui pra Londres. Fiz top em viagem, estive lá no Arsenal. Sempre tive uma relação maravilhosa com o Edu Gaspar e cresceu cada vez mais. Tanto que depois eu voltei pra lá, fiz um top em viagem de novo. E, mano, tem, pô, milhões de views aí, ou mais de um milhão. Então, fiquei feliz que vocês curtiram pra caramba. Essa viagem foi bem especial, mano. Ela serviu pra preparar o terreno pra próxima que viria, né? Que foi quando eu falei com o Paquetá, com o Richardson, com o Emerson Royal. Fui nos clubes. Pô, fui apresentado praticamente como jogador do Ash. Foi muito foda. Pô, mano, tem algum problema aqui no meu feed? Toda hora o Palmeiras é campeão brasileiro? Toda hora eu tô com os caras, mano, levantando taça? Deu algum problema no Instagram? Alô, Instagram, hein? Essa foto aqui, porque tem até uma frase que a galera fala, que, tipo, em algum momento você fez aquilo que você ama pela última vez na tua vida e você nem percebeu. Eu não imaginei que eu iria chorar por um CS composto. A última vez que a gente gravou um CS composto lá na casa da minha mãe. E cai na piscina. Fui para o Star Game, cumprimentei os caras tudo do basquete. Baita sonho também, que eu também não imaginava ser realizado. Fui apontado como um dos 10 influenciadores mais admirados pelas empresas no Brasil. Isso é foda também. Graças a vocês, que sempre dão uma moral gigantesca. E aí chega a minha família. Essa é uma das viagens mais importantes da minha vida, mano. Porque eu acho que eu até coloco no texto aqui. Minha família, durante muitos anos, ela só sobrevivia, tá ligado? A gente só sobrevivia, mano. Nunca passamos, mas passamos muito perto disso. Sempre era tudo muito contato. Certeza que minha mãe e meu pai deixaram de comer em algum momento para que o meu irmão comesse. E aí, porra, aqui eu levei eles para um resort na Bahia. Tudo pago, tá? Porra, mano, sem preocupação nenhuma, sabe? Tipo, a gente não tinha a menor perspectiva de viver isso, mano. E tudo aconteceu graças a isso aqui, mano. Graças ao Desimpedidos. Graças a vocês. Graças ao carinho. Graças a pessoas maravilhosas que eu sempre tive aqui trabalhando comigo. Chegamos na última viagem, mano, que foi a Champions. Acho que foi da última vez que eu tinha ido Madrid ou Kiev no ano anterior. Eu via a galera no campo, assim, sabe? Quando acabava o jogo, tipo, trabalhando ali. Pô, mano, o que eu tenho que fazer para estar no campo, sabe? Tipo, numa final de Champions. E, mano, só mandei para o algoritmo do universo que ele sempre me devolve, mano. E aí tive um convite maravilhoso da TNT de participar da transmissão deles. Me levaram lá para Londres. A gente fez o pré-jogo no dia anterior. E, pô, isso aqui, mano, da minha primeira Champions vendo o Real Madrid ganhando até a última que foi agora, espero que ainda tenham muitas. Tipo, pô, os jogadores do Real Madrid vindo me cumprimentar, tá ligado? Tipo, isso é surreal, velho. É tipo, é um filme, né, mano? Pô, olha isso aqui, o vídeo do Rodrigo, mano. A gente tem mais de 30 milhões de views, só, tipo... E eu segurando a medalha da Champions com um parceiro meu que joga no Real Madrid, velho. Pô, eu com a medalha do Real Madrid no pescoço, pô. Você é louco? Eu lembro que na primeira que eu fui, eu torcia para voar algum papelzinho picado do bagulho. Eu pegar na arquibancada e guardar. Não cheguei nem perto disso. E hoje estou eu aqui com a medalha da Champions, mano. Ai, ai. E é isso, Brasil. Essa foi a viagem mais louca da minha vida, mano. E a melhor de todas. Estar aqui com vocês. Estar aqui no Desimpedidos, que mudou a minha vida. Que, felizmente, me ajudou a mudar a vida de muita gente também. Tanto aqui do canal, quanto da minha família, quanto de quem assiste, sei lá, de quem chega para mim e fala que eu sou inspiração de batalhar, de persistir. Então, mano, é muito difícil, mano. Isso aí, muito. Tem muito tempo que eu estou pensando nisso, pô, caralho. Honestamente, o que me segurou muito foram muito vocês. Eu falei, tipo, ô, caralho, como é que o pessoal vai ficar sem o Fred mais 10, corta-feira? Tipo, tem gente que pega e fala, atrasou o último, né? Foi pro ar. Sei lá, uma hora da manhã, por conta da Kings League, os caras falam, pô, vou ter que comer minha janta fria. Então, mano, me seguraram muito, 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 muito o amor que eu tenho por vocês, assim, mas já chegou a minha hora, mano. Chegou a minha hora e eu quero que vocês guardem com muito carinho tudo isso que a gente passou. Beleza? Essa ainda não é a minha última despedida amanhã de novo. Acho que provavelmente vai ter mais choro no desafio. E aí a despedida mesmo é quarta-feira que vem. Tá bom? É, obrigado. Obrigado. Se não fossem vocês, eu mal teria saído de São Paulo. E graças a vocês, graças a todos os impedidos, eu conheci o mundo, mano. Beijo. E eu começo assim. Brasil. Começando o primeiro Fred mais 10. Espero que seja o primeiro de muitos, né? Se vocês gostarem aí. Olha a moral que tamo aqui hoje, moleque. Salve, meu povo. Sejam muito bem-vindos ao primeiro. Esse programa não tem nome ainda, mano. Primeiro, fala pra Zório com muito amor e com muito amor. E você vai conhecer o Cristiano Ronaldo, seu honrado! Sim! Chega! Chega! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.